Vai começar o programa do candidato que defende o trabalhador Nós temos ótimos deputados federais que estão aqui Mas no Senado a gente está com dificuldade E aí o time fica sem um jogador E para ocupar esse espaço eu não tenho dúvida Que um dos melhores nomes e que tem o meu apoio Para ocupar esse lugar é o nosso companheiro deputado federal Everton Rocha Vamos esperar a eleição, a urna Essa reforma da Previdência, senhores deputados Ela não tem mais jeito, portanto digam não a ela Não façam essa loucura de submeter essa pauta aqui ao plenário Meu nome é Domingos, eu trabalhei a vida inteira Hoje eu quero me aposentar com dignidade O Everton me representa O Everton foi líder do PDT Nacional E hoje é líder dos partidos de oposição ao governo Temer Na Câmara Federal é ele quem defende os interesses do trabalhador 13 milhões estão desempregados E aí esse presidente, golpista, disse que ia fazer a ponte para o futuro Como em sua luta contra a reforma da Previdência Que se o governo Temer e seus aliados aprovarem Irá tornar ainda mais difícil a aposentadoria dos trabalhadores Hoje, se aprovar essa reforma da Previdência do jeito que estão querendo Acabou-se a esperança de homens e mulheres poderem se aposentar Como é que a pessoa vai desfrutar de uma aposentadoria depois de 75 anos, 80 anos? Agora é hora de decidir Vamos deixar como está ou vamos fazer diferente? Obrigada 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 Obrigada